Os lavadores de carros das margens do rio Parnaíba totalizam 342 associados. Há algum tempo tentam um acordo com a Prefeitura de Teresina, querem oferecer serviços de qualidade e reconhecimento. Em alguns setores, ganaram filtros que, segundo afirmam, devolvem as águas limpas para o velho monge. De acordo com a associação, aguardam há muito tempo o retorno do carro coletor de lixo, que já há alguns dias deixou de recolher todo o material usado. Já conseguimos filtro, agora já, uns dias atrás, eu falei com o doutor Edson Mello, junto com o Alberto, que é da parte do meio ambiente, para que a gente faça essa limpeza, coloque os bancos, coloque as lixeiras, para que os lavadores de carro e os próprios clientes que tragam aqueles saquinhos no seu carro, aquela lixeirazinha, para que a gente coloque nas lixeiras e a Prefeitura venha recolher. Bom, com relação à água, ela é devolvida e já limpa, né? É, com relação à água, a água é devolvida e limpa. A gente tem os filtros, você terminou de fazer a matéria nos filtros, esses filtros, a água cai dentro dos filtros, então o resíduo fica nos filtros. A água entra para o rio sem poluição. E essa limpeza, a Prefeitura faz em 100 em 100 meses a limpeza dos filtros. Antigamente, o carro passava até um carro aqui, não sei porquê, qual motivo que deixou de passar, é todo mundo recolhia e botava dentro. Então, hoje em dia, você vê que a sujeira está um pouco aí, mas já falei, já fui o doutor Edson Mello, com o termo de frisar, e ele disse que vai arranjar uma solução o mais rápido possível. O presidente disse que também, diante dos trabalhos de lavagem de carros, com clientes de todos os segmentos sociais, o local virou uma cadeia produtiva. Produção, aqui tem os lavadores de carro, que são muitos pais de famílias, tem os cedezeiros, tem as merendeiras, tudo que vive aqui das margens do Rio Parnaíba. Gente que vende fruta. Gente que vende fruta, é muitas atividades. Gente que vende pomonha, que vende cadeiras, que vende bonés, que vende cintos. Então, só passo aqui nas margens do Rio, porque a clientela é boa, o fluxo de gente é muito bom e ter seu dinheirinho.